No último fim de semana, o Centro Cultural Vera Schubert recebeu o espetáculo Emociones Flamencas. Organizado pela Companhia de Dança no Instituto Federal do Paraná, o evento contou com o apoio da Fundação de Cultura e Turismo de Umarema. A apresentação foi inspirada no livro 4 Emociones Flamencas, do filósofo espanhol Juan Verdílios. Olha, a gente se dedicou a esse projeto um ano e meio. Foi um ano e meio pensando no texto, no roteiro, na gravação dos áudios, na narração, na produção dos vídeos, na filmagem, nos ensaios com o pessoal do Teatro de Sombras, nos ensaios com as ciganas, com as indianas, com as árabes, flamencas, os salseiros e o balé contemporâneo. Então, a gente tem muito a agradecer a toda a plateia que veio aqui prestigiar, porque o trabalho realmente foi intenso, foi de dedicação, de comprometimento de cada um dos participantes. A peça conta a história de Alma, filha de Yasmin, que é interpretada por Silvana. Ela vive uma moça árabe que se envolve com o cigano Ramírez. Eu fiz a personagem de Yasmin, que se apaixonou por um cigano e eles tiveram um filho, que no caso foi a Alma, que é uma personagem da dança flamenca. Na trama, Alma simboliza o flamenco, que tem suas raízes na fusão de vários povos, como indianos, ciganos e árabes. Foi uma pesquisa e ensaios de um ano e meio. E assim, muita leitura, pesquisa de imagem, trabalho de corpo com os atores. E aí, trabalhar essa questão do teatro e linkar com a dança, basicamente é isso. Os elementos naturais, como o fogo, a água, a terra e os sentimentos de alegria, ira e paixão foram representados pelos ritmos da dança flamenca, a dança flamenca, a salsa, dança contemporânea, dança do ventre, e indiana. Todo mundo tem suas atividades profissionais fora daqui, então os tempos de ensaio realmente são tirados dos tempos de lazer, do tempo que a pessoa tem com a família. Então a gente sabe que tudo isso é mostrado na hora que a gente faz a apresentação. Eu também preciso agradecer muito ao teatro, né, que cede o espaço, que faz junto com a gente a iluminação, todo o cenário. Tudo isso, então, contribui para que o espetáculo fique um espetáculo agradável de se assistir. Quem prestigiou a apresentação se surpreendeu com a qualidade do espetáculo. Fantástico! Não tinha assistido nenhuma assim ainda. Eu até comentei isso com o meu filho, sabe? Achei maravilhoso, que sempre é só dança. E hoje foi contando a história também. Achei fantástico, maravilhoso. Quem não veio perdeu? Perdeu, com certeza. É um espetáculo à parte mesmo. Valeu a pena? Valeu, só valeu. Eu achei muito legal, porque é uma dança com uma história. É? Você gosta de histórias? Gostou da história? Esse teatro de sombra te interessou? Sim. É uma troca de energia. Quem está fazendo ama o que está fazendo. E quem está vendo, não tem como não se entregar e não gostar. Porque é uma troca de energia. Público e elenco. É assim que funciona o teatro. É isso que dá vida. A arte é isso. É por isso que ela alimenta o nosso espírito. É por isso que a vida não é tão chata, né? Porque a arte existe. É isso que ela alimenta o nosso espírito. 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 É isso que ela alimenta o nosso espírito.